morreu meu Deus morreu ele se matou meu que que é amigo não que que é isso mano mano caralho essa joia foi doideiro Júnior se matou o PM se matou que porra foi essa velho eu acho que ele caiu do prédio tentando matar eu aqui mano tu ganhou E aí